E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez um vídeo de Last Day, último dia na terra, hoje eu vou fazer três paradinhas num único vídeo Vamos em busca aqui ó, do dedo do meio da Kefi, que tava acalhando a galera aí, os inscritos aí, os players de Last Day Nós vamos no saguão lá, na verdade é, vamos no saguão pegar a coordenada e buscar a caixa infectada lá, será que vem a caixa infectada? Se vier a caixa infectada, nós vamos ter que cair pra dentro daquele, daquele banho ácido galera, vamos com tudo e depois eu vou buscar na floresta, braba lá Eu preciso pegar 25 caixotes, já peguei 5, pra gente poder completar o evento do invasor, beleza? Então vamos lá galera, vamos lá, sem enrolação aqui, vamos entrar aqui, vamos que vamos que... Chegamos e meu fone tá dando B.O. aqui ó galera, tô com meu disquete aqui na paradinha aqui, pra gente não perder né Deixei na moto, vamos ver o que a gente consegue aqui ó, tem uma caixa aqui ó, opa Cadê o zumbi dessa parada aqui mano, não tem zumbi aqui não? É, vamos abrir aqui as paradas né, vamos lá no miudinho, no sapatinho, tá vindo zumbi aqui hein, tá vindo zumbi aqui querendo pegar a gente aqui galera Aí, a cobra fuma, brota o like de vocês aí, show de bola, pega tudo aí Epa, que isso? É bude malandro Rapaz Que macu... E ela... Ah, dá Que isso, facão inteirão dele mano, facão inteirão Vamos lá, vamos começar a parada aqui duas vezes aqui Moleque Agora bolei malandro, aí É diferente o evento cara Alguém já foi nesse evento aí? Caraca malandro, aí Pega essas paradas aí, beleza Vamos abrir aqui ó, tem outro lá galera, vamos tentar pegar aquele lá por trás lá Vamos lá Ah moleque, porra, vim pra salvar eles Eles estão de caô pra cima do tuba Beleza, já é, porrada vai comer parceiro Caraca malandro O cara sem roupa tem vida pra dedéu malandro Que porra é que... Outro facão, show hein Como é que pode isso, rapaz? Ih, moleque Esse evento aqui tá sinistro malandro Cara, sem roupa bate doído malandro Bate doído Beleza, vamos ver Tem outro ali, cara? Tem esse caixote aqui, vamos abrir esse caixote aqui pra ver, cara Vamos abrir esse caixote aqui, tomara que ele não viaja a gente Ih, rapaz, tá top, hein Colita Vamos esperar ele... Passar pra lá Ih, ele tá abrindo aqui a parada aqui, ó Ih, olha lá, a porrada comeu malandro Rapaz Ele tira 14 da gente, cara Vamos abrir aí, ó Safado Enganou o tuba, malandro Hahaha, moleque Enganou o tuba, cara Vamos ver De repente veio o dedo aí Caraca, moleque Não vem não, mano Não vem a parada não Vamos jogar essa parada pra lá Vamos jogar essa parada pra lá Vamos pegar aqui, ó Beleza, show Vamos ver o que ele tem aqui Facão de novo, cara Facão Vamos jogar a mola pra lá Que a mola não precisa Rapaz Três facões aí Show de bola, hein, galera Show de bola Tem outro caixote aqui Vamos ver se a gente consegue alguma coisa nesse caixote aí Eu acho que não vai vir o dedo não, cara Eu acho que não Tá Tá diferente a parada aqui Água não quero Vamos beber uma aguinha só Vamos pegar essa Essa parada aqui é interessante Beleza Ó, tem um candango ali Caído ali Será que aquele é o chefão? Caraca, mano Daquele ali é o chefão, cara Não sei que merda que eu fiz aqui Vamos aqui pegar aquele por trás É que ele tá armado com um enxéster, malandro Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Vamos ver se a gente consegue pegar ele por trás aqui, galera Vamos ver A gente consegue sapecar ele aqui por trás aqui, ó Passando por aqui Deu pra passar por aqui Não dá, galera Ele tá bem protegido ali, hein, cara Ele tá bem protegido ali, ó Tá vendo? Rapaz Que que tem naquele caixote ali, cara Não passa, tá vendo? Não passa Vamos por aqui, ó, galera Vamos por aqui, ó Tirou Tirou quanto de dano? Ele correu, malandro Ele correu Vamos atrás dele Vamos atrás dele Ele tá vindo pra trás Pra trás do tuba, galera Ele tá vindo pra trás do tuba Beleza Vamos pegar ele aqui, ó Ah, moleque Só pega ele, tuba Caiu de joelho O inventário lotado Que parada é essa? Nem tentei pegar nada, ó Vamos pegar o enxéster dele aqui Beleza Vamos equipar aqui Vamos equipar aqui, ó, parceiro Olha aí Olha lá como é que ele morreu Ah, moleque Olha lá Que isso? Esse aqui tira um print, malandro Esse aqui tira um print Show de bola, malandro Aí, topzera demais, cara Vamos deixar o que aqui, cara? Vamos levar as paradas lá Vamos ver o que tem naquele caixote lá, galera Vamos ver o que tem naquele caixote lá Que ele tava protegendo ali, ó Tem um candão com caída Olha o dedo Ha, ha, ha Moleque Aí sim, garoto Caraca Topzera demais, cara Topzera demais Vamos abrir esse caixote aqui Caraca Muito top, cara Esse evento aí foi massa demais, cara Massa demais mesmo Beleza Vamos botar as paradas lá na moto lá, cara Que eu vou... O vídeo de hoje tá top, cara Esse vídeo aqui merece mil likes, galera Vamos deixando aí mil likes nesse vídeo Quero ver, hein Meta de mil likes nesse vídeo Que tiver assistindo o vídeo até agora Porque Foi topzera mesmo Joga os facão pra cá, ó Facão Interasso, malandro Interasso mesmo, ó Joga combustível pra cá Show de bola E vamos lá Vamos farmar esses candango todinho aí, galera Vamos farmar esses candango todinho aí Beleza? Cadê o que tá caído aqui, ó Deixei caído Facão aí, ó Depois eu volto pra pegar essas armaduras, né? Eu acho que eu vou deixar essas paradas aqui Isso Vou deixar essas paradas aqui, ó Essas paradas são mais simples A cola não Eu vou pegar a armadura, tá? Vou pegar a armadura aqui Beleza Show de bola Depois eu volto pra pegar esses itens aí Tá? Vamos lá Aqui não O item dele Essa bota eu vou pegar Tá maneiro Vamos ver o que tem aqui, ó Se eu peguei tudo aqui Peguei tudo aqui Show Aqui nesse caixote aqui Peguei? Peguei também Vamos ver A armadura aqui dele Tá Vamos pegar o sapatinho, né? Sapatinho é bom O que tem aqui no caminhão Não tem nada Hi, hi, hi Moleque Vamos lá A gente tem que abrir A gente ainda tem que abrir as paradas lá, né, galera? Aqui já vi, né? Aqui eu já vi Beleza Opa Não tinha vindo aqui não Beleza Vambora, tuba Vambora Opa Isso aí, garoto Boa Completamos aqui já Vamos ver se esse caixote aqui não tem nada Então, galera Vamos partir direto lá pro banco Vamos lá, galera Vamos lá na sala do supervisor ali Vamos colocar aqui Nosso disquetito ali Beleza Show de bola Tá subindo aí a coordenada Boa Já temos a coordenada Agora vamos lá na sala secreta Vamos ver o que tem ali na sala secreta ali Hi, hi, hi Será que mudou alguma coisa, galera? Olha isso aí Show de bola Botamos pra abrir aí, ó Nada Beleza Show de bola Vamos pegar aqui, ó Tomara que tenha vindo coisa boa aqui, hein Vamos comer uma paradinha aí, né? Que a gente tá com pouca vida, né? Tá só com 50 Vamos lá Vamos lá, rapaziada Foi top aquele evento ali, cara Foi top Opa Show de bola Beleza Pega tudo que tem direito aí, ó Cara Aquelas paradinhas ali É top Pra gente poder fazer a nossa Barrinha de aço Pra gente poder fazer a nossa placa de aço Show de bola Breve vamos ter Vamos ter nível 4 de base, hein, cara As melhores armas vou colocar lá, hein Pode ter certeza Então vambora, galera Vambora lá na coordenada Pra gente finalizar nosso vídeo aí, cara Chegamos Chegamos Vamos ver o que a gente consegue aqui Opa Já tem um grandão vendo a gente, cara A porrada já vai comer ali, cara Vamos estancar ele no meio Beleza Show de bola É, geralmente O que que acontece? A caixa tá ficando lá em cima, cara Já compartilha ele no meio ali Show A caixa tá ficando lá em cima Então vamos fazer o seguinte Vamos botar as paradas aqui Vamos botar essa Vou equipar a glockzinha aqui Não Não vou equipar a glock, não Vamos botar essas paradas pra cá Beleza Esse kit a gente joga pra cá Essa parada que a gente come Beleza Show de bola Joga fora Vamos jogar Vamos jogar pra cá Essa paradinha aqui, cara Vamos jogar pra cá Essa paradinha aqui Enche ali Beleza Vambora, galera Vamos por aqui Que de repente a gente nem luta com eles Apesar que a gente consegue pegar outro cachorro, cara Pessoal Já tô próximo de conseguir o outro cachorro Nível Com Opa Olha lá O cachorro tá ali O cachorro tá ali, galera Vamos pegar logo esse candango aqui por trás Beleza Show Beleza O cachorrinho já tá ali Ah, moleque Moleque Beleza Show Já viu o gordãozão por aqui, ó Pra atrapalhar a gente aqui na nossa missão aqui da caixa A caixa não tá aqui em cima, cara A caixa não tá aqui em cima Beleza A caixa tá aqui, ó Vamos no miudinho de sapatinho aqui Matar logo esse aqui, ó Vamos passar por trás dele aqui Que a gente pega e... E mata ele daqui E o outro não vê a gente Tá vendo Ah, moleque Tubarão tá sinistro Mas estratégia A caixinha não é infectada Show de bola Isso é bom pra gente, tá Isso é bom pra gente Beleza Vamos abrir aqui, galera Vamos abrir aqui a caixinha aqui Caraca Topzera demais, cara Topzera demais, malandro Show de bola Vamos bom que vamos aí Que... Que que vem nela, cara Vamos ver que que vem nela Opa, opa Vem até uma paradinha aqui, ó Nós não temos aqui, ó Lâmina pesada Pô, a gente tem que fazer Essas paradas aqui, cara Vamos pegar aqui a C4 Muito C4 Pega essas roupas aqui, ó Show de bola Olha isso Caraca, moleque Olha isso, rolando Plaquinha Pra gente poder construir Nossas paradas lá Beleza Isso aqui a gente leva Circuito Eu vou deixar a cola Vou deixar isso aqui Aqui Essas paradas aqui Isso aqui é top Olha, é mais um aqui Pra gente poder fazer Mais outra plaquinha Ah, moleque A parada tá fluindo Motorzinho E só isso, né, galera Só isso Eu volto aqui Pra pegar o restante Valeu, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Tamo junto Abração Fui Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau